Olá gente, tudo bem? Todos os dias de agosto eu trarei uma música para vocês. Eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, essa série nova aqui no canal e fiquem comigo todos esses dias do mês de agosto, tá bom? Um super beijo, curte a música aí! Eu vejo você, eu sento você, isso é como eu conheço você, vai continuar. Tchau! 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 Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar na gostei aqui embaixo. com a mãozinha para cima para eu ficar feliz, de se inscrever no canal, porque você vai receber todos os meus vídeos e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer também. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!